Fala galera do YouTube, estamos de volta no Resident Evil 5, exatamente da onde a gente parou no terceiro episódio Já demos upgrade ali na nossa pistola, na shotgun e no rifle, eu falei pra vocês que a gente não vai dar Porque eu não quero nem essa shotgun e nem esse rifle, beleza? Não decorrer da minha série Então bora lá, a gente parou exatamente aqui, demos um restart checkpoint lá Pra gente dar upgrade nas armas A gente pode estar fazendo isso quando for enfrentar um boss por exemplo Vamos ver a diferença que vai fazer esses upgrades na pistola Nossa, o cara me agarrou ali, mas não tirou dano Hum, já começou a dar mais crítica Bom, mais munição de shotgun, maravilha cara Shotgun vai ser útil nesse quarto episódio da série, porque eu tô ligado no que a gente vai enfrentar aqui Um cadáver animal infestado de verme, cheira muito mal Claro que cheira, tá cheio de vermes ali mesmo Meu amigo, deixa eu ver aqui o que que diz aqui cara Uma motosserra, o que eles estavam fazendo aqui Carnificina de humanos O que mais né Chris, pelo amor de Deus Então vamos lá Eu deveria ter tirado aquela metralhadora da Sheva Só que eu decidi ficar com essa metralhadora no inventário Porque a gente vai enfrentar um inimigo bem difícil aqui cara Então deixa eu recuperar aqui ó A vida de todos no máximo já Usando aqui o Reksona Beleza? Então vamos nessa Tô gravando aqui um episódio atrás do outro mesmo Pra dar uma... pra dar uma adiantada na série do Resident Evil 5 Coisa que eu fiz com o Resident Evil 4 no início também Beleza? Então vamos fazendo aqui de buena Vambora Meu Deus do céu Olha a quantidade de plagas atrás daquele helicóptero mano Vê se morre, vê se morre Mata o próximo, mata o próximo Mata o próximo Vê se mata a Sheva Eita, caiu Caiu E aí? Acho que ele se deu mal hein O helicóptero foi abatido Meu Deus Ok Bom, aqui o negócio vai pegar fogo mano Seguinte Puxa o rifle E vamos testar esse rifle aqui Ali tem um cara ó Só esperando pra dar uma porrada em nós Toma essa Vai nascer plaga Calma lá, calma lá Toma esse tirambaço Mais um, mais um Nossa mano Como eu gosto de jogar de rifle nos jogos Olha esse hatch shot Mais um, mais um, mais um Ô Sheva Não me atrapalha Sheva Tá bom, chega Chega de testar o rifle Vamos guardar um pouco de munição Pro que vem ali na frente Olha o cara Olha o bigodão É o bigodão Vai pra lá com esse machado rapaz E vê se morre aí Recarrega aí tudo Fechado Agora vambora Sheva Desce daí Vamos embora Prepara a shotgun agora Que vai vir muitos inimigos aqui na frente Inclusive você né Nossa Destruiu até Destruiu até A porta ali mano Meu amigo do céu Olha o el bigodão Nossa Tomei bonito aqui Hum Sheva sendo útil Dá um soco Lindo Maravilhoso Mais um aqui Dá mais um vai Isso Boa Cadê o cara Olha o cara mano Tá com sangue nos olhos o cara Toma essa Morreu? Não Mas morri agora com o pisão Se o pisão for na cabeça né mano Já era Nossa mano Todo critical é lindo né mano Pelo amor de Deus Exige uma sinfonia Quanta munição incendiária cara Quanta granada incendiária quero dizer Bom eu vou usar esse Rexona já Não vai recuperar minha vida totalmente Mas tá valendo Ó vai ter um cara escondido aqui na direita Tomem cuidado ó Olha o cara só esperando ali ó Toma esse tiro na cara Toma esse socão em seguida E um pisão 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 É não deu pra dar o pisão Putz peguei uma granada vermelha Uma erva vermelha agora Agora ferrou mano Tô até sem Sem espaço cara A Sheba também tá sem espaço São itens aqui que agora não vai ter Não vai ter como pegar cara Na verdade o É Não vai ter como mesmo Tem uma erva vermelha aqui ó Também ó Mais uma né Eita Tem um cara na esquerda Esqueci Ainda bem que ele errou mano Toma esse socão Caraca mano Como é lindo cara Quando o socão Estoura a cabeça do cara É uma maravilha Beleza Isso aqui tá Deixa aí por enquanto Nossa Dá pra saltar por cima Não dá Vocês tão ouvindo a respiração De um cara Ele tá bem aqui na escada ó Nossa com uma mapá na mão Uma pá Uma pá Foi tão lindo esse headshot Que deu até uma travada Quanta granada incendiária Meu amigo Olha o cara na escada Vai ter um cara na esquerda Se eu não me engano Olha o cara Tentando ser o Matrix Toma essa Toma esse socão Pisão 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 Tem um cara atrás aí Sheba Olha aí ó Olha o cara vindo Toma esse headshot Lindo de meu Deus Tá Não deixou nada Aqui vai ter granada ó Granada de mão Tamo com 5 granadas de mão Essas 5 granadas Vai ser muito Nossa tem mais uma aqui Agora ferrou mano Eu vou fazer o seguinte Vou trocar isso aqui Com a Sheba Certo Eu já vou usar inclusive Não tem o porquê mano Me dá essa granada Sheba Fechado Tá Vamos nessa Tem mais itens ali em cima Cara Se eu não me engano Vai ter mais granadas Granada de mão Se eu não me engano Ou não Bom Munição de pistola tem Agora a gente vai ter que cuidar da Sheba Cara Sheba Pega isso aqui ó Beleza Assim que a gente jogar a Sheba Pra ali pro outro lado Que a gente vai ter que fazer isso Antes disso Tem um emblema bem aqui ó Bem escondidinho ó Aí Show Beleza Deixa tudo equipado Deixa o rifle na mão também Porque o rifle é quem vai ser útil Só que antes da É Não era pra fazer isso Mas tá valendo Antes da gente jogar a Sheba Deixem ela no modo atacar Que ela é um pouquinho mais inteligente No modo atacar Mentira Ela é mais Ela é mais burrinha cara No modo ataque Mas vamos lá Primeiro de tudo Dá um tiro logo ali ó Já elimina todo mundo já Cuidado Tome Cara não tem record Esse rifle mano Essa sniper não tem record Tome Pera aí Deixa eu recarregar aqui Tá acabando até a bala mano Pera aí Pegou no ferro cara Não mano Não pode Olha o bracinho Toma essa rapaz Vai lá Sheba Acaba com os caras Abre a porta pra mim lá Quando é hatch shot Dá até uma travada né mano Mas tá valendo Vambora Como é que eu vou te ajudar Se eu estou do outro lado Sheba Vamos lá Sheba Abre esse bagulho Pra mim logo Antes que eu Que eu me irrite Vai Sheba Abre logo Pelo amor de Deus Não atire nesse barril Nossa Não era pra atirar Nesse barril Cara O cara ficou de lado Tudo bem Menos um barril Tá valendo Tudo isso de barril Cara Vai ser útil Contra um Um bozinho Que vai vir aí Pra relembrar o Velho tempo De Resident Evil 4 também Acredito Que eu errei tiro Nesse cara Esse é o bigodon É desgracento Tem mais Tem mais Tem mais Não atire no barril Pelo amor de Deus Sheba Não faça isso Faça de tudo Nossa Não atire no barril Sheba Acabei de falar Meu Deus É muita burrice Cadê o cara É Tá sobrando bem pouco Barril agora né mano Toma esse gancho Beleza Tá valendo Cara Mano Sobrou bem pouquinho Barril agora velho Agora ferrou mesmo Na verdade Nem tanto cara Dá pra gente Dá pra gente matar ele De boa Até porque eu tô com Tô cheio de granadas aqui E também sniper Então vamos nessa Antes da gente prosseguir Vamos pegar os itens Aqui dessa área Porque a Sheba não pega né Ela simplesmente se preocupa Em abrir a porta Tá pra nós Opa Munição de sniper Maravilha Vamos subir Que eu acho que ela não pegou Os itens lá em cima Vamos só verificar aqui Mas eu tenho absoluta certeza Que ela não pegou Ó Deixou um barril pra trás Eixa É Veta né mano Tá Acho que é só isso cara Não lembro se tem mais alguma coisa aqui Eu nunca peguei nenhum item aqui A massa Se tiver Já vou deixar pra trás mesmo Não tem jeito Mas enfim Vamos nessa Tá Aqui atrás vai ter Vai ter Vai ter um barril Eu acho Explosivo Não Ué Cadê esse barril explosivo Tem que tomar cuidado com o inimigo que vem aqui na frente É tá aqui o barril Beleza Tem só um barril ali na frente né cara É tem só um E mais o porte ali com o bagulho de choque Beleza Então foi o seguinte Tem espaço aí Pra pegar essa aérea Tem né Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu ver se tá tudo no esquema cara Tá Vamos lá enfrentar ele agora Ponto de controle Lá vem ele Meu Deus Calma lá Sheva Relaxa Toma um choque aí vai Isso rapaz Cuidado com os caras atrás Sheva Me cubra pelo amor de Deus Toma essa Tomei É Sheva Você mesmo hein Sendo útil Demorou até pra usar o Rexona hein Sheva Pelo amor de Deus Tá Vamos lá Joga um bagulho aí ó Pelo menos já pega em todos Show Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma granadinha Aê rapaz Deixa eu dar um tiro de sniper De preferência que eu não errasse Tem que ser na cabeça né cara Olha o gritinho que ele dá cara Quando ele chega perto Dá pra desviar tranquilamente do cara da motosserra Beleza Vamos pra cá cara Vamos pra cá Pelo menos a gente atrai ele pra esse barril Vem pra cá Sheva Vem pra cá Sheva Pelo menos joga uma granada cara Vai contar como se fosse do duplo 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 golpe Na verdade eu ia jogar granada Mas infelizmente não deu Toma esse gancho Isso Sheva Boa Mais uma granada vai Explode 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 Não pegou cara Como assim véi Ué pegou Isso é inédito Eu nunca tinha visto Ele pegar a Sheva Cara Parabéns Sheva Parabéns ó Sensacional você velho Bom eu vou aproveitar e remover isso aqui cara Cara que Sheva Meu Deus velho Parabéns Sheva Parabéns Você ganhou o título Em um Oscar Por ter morrido De uma forma Noob Eita lelê Vamos nós enfrentar ele de novo É uma motosserra Sheva Meu Deus Nunca tinha visto não Eita meu Deus do céu Como que tu conseguiu essa proeza Sheva Me diz Como que tu conseguiu essa proeza Essa proeza de Deixa eu dar uma porrada nele De morrer pro carinha da motosserra Me ajuda aqui vai Seja útil pra alguma coisa Tá agora deixa eu sair daqui Sheva tomando Sheva tomando Sai daí Sheva Sai daí Vai morrer pra ele de novo Tá essas granadas vão ser úteis pra ele Tá pessoal Podem usar a granada à vontade Não tem problema Se vocês usarem Bastante Não tem problema não O importante é não morrer pra ele Sai daí Sheva Sai daí Sheva Sai daí Sheva Vê se morre Vê se morre Vê se morre Vai um porradão Calma aí Sheva Não dá pra te ajudar agora Vamos lá Vamos manter a distância dele Porque a Sheva é burra né Sai daqui Nossa mano Como assim véi Sai daí Sheva Sai daí Sheva Mano a Sheva vai fazer cagada de novo Na moral Sai daí Sheva Sai daí Eu tô com só uma granada Vamos esperar ele vir pra cá Vê se mata Vê se mata Sheva Vê se mata Vê se mata alguém Pelo amor de Deus Agora vai Agora vai Vai, 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 vai Foi Oi Nossa Mãe do céu Deu até um Deu até uma gelada Agora aqui na minha mão Cadê ele Toma esse golpe Resistente não Sheva Sheva Eita nóis Passando sufoco aqui Engraçado é esse gritinho dele Tá Vem pra cá Vê se tu não faz Besseira de novo Sheva Pelo amor de Deus Tá Deixa eu recarregar tudo aqui Deixa ele vir pra cá Mano Deixa ele vir pra cá Show Caraca Ele não morre Mano Toma esse gancho Bom Agora é manter distância Porque ele vai ficar Que nem um louco Tô ligado que ele vai ficar Que nem um louco agora Eu me lembro Cadê o cara? Cadê os caras? Beleza Vamos eliminar primeiro Todo mundo Pra ninguém atrapalhar A batalha final Contra o carinha da motosserra Olha a quantidade de inimigo Que vem aqui Mano Cê é louco Fih Cara Ainda não tô acreditando Que a Sheva morreu Sério mesmo Não acredito Sheva Que tu conseguiu essa proeza Toma É A música acabou Mas não se enganem Não se enganem Porque ele vai sobreviver de novo Só que agora Ele vai ficar muito mais perigoso Prestem atenção Chave de guarda Do guarda Cê vai levantar né Não Nossa Ele não levantou Maravilha hein cara Sensacional E eu jurava que ele ia Fazer uma comédia com nós Mas foi show Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui É Tem uma granada aqui ó Granada de mão As granadas de mão De mão pessoal Elas são úteis contra ele aqui cara Cês viram que ele tem uma resistência do caramba Até porque minha Shotgun não tá forte né cara Nem minha pistola tá mais ou menos Só que a pistola não é útil contra ele não O útil mesmo é a Shotgun Só que a minha Shotgun eu não vou upar não Talvez eu upe o Firepower dela cara Até chegar a outra Quem sabe E aí eu aproveito e vendo depois Pra upar a outra Não tem problema não Mas enfim Vamos pra reta final desse capítulo cara Que eu dividi em dois né Em dois episódios Esse capítulo Porque realmente Cada capítulo Vai ficar grande Na maioria das vezes Quanto item hein mano Cês viram que ele deixou só a chave O carinha da motosserra Só que esse baú aí tava cheio de itens né É pra compensar A batalha contra o carinha da motosserra lá Já que ele não deixou nada de gold Nem Nenhuma joia rara Pra gente vender e tal Ele deixou isso aí pelo menos Esse baúzinho Olha os corvinhos aí ó É Nenhum deles vai deixar Item E agora vamos pra uma cutscene Bem da hora cara Uma cutscene bem da hora mesmo Vamo lá Curtam essa cutscene Que é da hora pra caramba Vamo lá Vamo lá Curtam Vamo logo Vamo lá Vamo lá O que é isso? 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 O que é isso?